Quando eu não te queria, você insistir em me amar Me procurava todo dia, mas eu não queria me apaixonar Porque trazia no rosto a marca do desgosto que outro amor me fez E quando fiquei apaixonado, loucamente alucinado Você não quis me amar Hoje ao passar por mim, você vira o rosto, faz que não me conhece Até as pedras se encontram, quem bate não lembra Quem apanha não esquece Quero aprender a viver Quero esquecer esse amor que me destrói Quero trovar pra você Que chungo trocado, às vezes não dói Quando eu não te queria, você insistir Quem me amar Me procurava todo dia, mas eu não queria me apaixonar Porque trazia no rosto a marca do desgosto que outro amor me fez De tanto ouvir suas juras Cheguei a pensar que eram curas Resolvi amar outra vez Hoje ao passar por mim, você vira o rosto, faz que não me conhece Até as pedras se encontram Quem bate não lembra Quem apanha não esquece Quero aprender a viver Quero esquecer esse amor que me destrói Quero provar pra você Que chungo trocado, às vezes não dói Solevante Oh, rapaz Solevante, meus amigos Ué, Minas Gerais Minas Gerais O Berlândia parece que eles moram, né? O Berlândia mora o Solevante E o Solevante Meu grande amigo E o Solevante Um pouquinho, um tiquinho mais pra frente E o Tuiutaba Rapaz do céu É Já beijou o deles lá em Mambuinho É Não fazia o balão Cara, esses dois Esses dois Eu tenho muita história com eles Quando eu era menino Eu já ouvia E eles também eram Porque eles tem pouco mais que eu Mas eles gravaram E eu vendia disco deles Comprava na loja E vendia nos bares Eu arrumava umas moças que levavam os namorados E eu convencia os caras a comprar Quando eu não te queria Você insistir Em meia